boa noite meus amigos queridos tudo bem com vocês espero que sim que estejam todos ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elisa e hoje eu tô com um ajudante aqui no vídeo hoje é dia de adubação aqui em casa e eu pedi para o meu marido me ajudar hoje porque eu tô bem cansada gente então pedi socorro hoje para essa adubação de hoje queria mostrar para vocês nesse vídeo como fazer a adubação corretamente gente a adubação quero deixar nesse vídeo para vocês que não é rega tá percebam o borrifador lá né na mão dele ele só vai borrifando nos vasos nas raízes e também no vegetal me perguntaram esses dias Elisa pode cair na flor gente não tem necessidade de você jogar adubo na sua flor se você jogar adubo nela ela vai perder a floração logo é claro que vai manchar é um produto químico então não tem essa necessidade tá de passar na flor passa no vegetal se ela não estiver florida se a sua orquídea está florida gente passa só na raiz joga só dentro do vaso não precisa jogar aí nas flores gente outra dica que eu quero deixar bem legal aqui no vídeo para vocês peço desculpas pelo movimento da rua porque tá bem a tardezinha quase a noitinha é um horário que passa bastante carro aqui na minha rua mas eu queria deixar aqui na verdade dica para você que colocou o seu adubo no seu borrifador né e sobrou adubo gente não pode reutilizar adubos tá você pode usar sim aí o seu adubo de orquídeas nas outras plantas terrestres mas não podemos usar os adubos de plantas terrestres nas nossas orquídeas tá então fica essa dica aí para vocês esses dias me perguntaram não lembro quem foi se pode usar adubo de outras plantas nas orquídeas gente não pode tá é adubo de orquídea é somente adubo de orquídeas outra dica nesse vídeo para vocês nossos vídeos são sempre cheios de dicas né quero deixar a dica para você que sempre faça uma rega nas suas orquídeas antes de passar o adubo tá não precisa encharcar aí o seu vaso a sua raiz dá apenas pessoal uma umedecida aí nas suas raízes no seu vegetal e depois faça a aplicação do seu adubo se você aplicar com a raiz muito seca o vegetal empoeirado gente a sua plantinha vai sofrer não faz isso com ela não tá bom molha ela primeiro deixa ela um pouco úmida e depois faça aí a sua aplicação de adubo sempre nesse horário gente olha que gostoso a tardezinha daqui a pouco já tá noitinha né elas vão ficar bem fresquinhas já vão dormir com a barriguinha cheia estão alimentadas né por esse dia pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje foi bem curtinho esse vídeo mas eu queria muito mostrar para vocês a aplicação do adubo é apenas uma borrifação não é encharcamento tá gente gosto muito desse cantinho aqui com as minhas denfaus e com essa planta aqui que eu esqueci o nome dela de novo gente queria mostrar para vocês que está cheia de botões para abrir olha que linda gente essa aqui também aberta fica bem bonito aqui no canto do orquidário ela já está subindo era apenas uma mudinha olha aqui gente eu acho que isso aqui é semente eu não sei tá bem estranho não conheço muito essa planta mas eu acho que é semente sim porque caiu uma bolinha daquela ali no meio do meu tronco de denfal que a gente montou junto e já tá nascendo lá no meio do tronco olha lá que gracinha pessoal um beijo no coração de cada um de vocês vou ficar aqui esperando vocês amanhã às oito da noite nosso vídeo tá imperdível gente hoje é segunda-feira tá mas eu vou passar esse vídeo na terça-feira porque eu escolhi toda segunda-feira da semana para fazer adubação nas minhas orquídeas escolha sempre um dia da semana gente não deu para adubar naquele dia espere uma semana mas sempre aplique aí rigorosamente procure tentar fazer isso tá as orquídeas gostam dessas regrinhas elas amam elas ficam esperando a gente chegar um beijo a cada um de vocês fiquem todos com deus e até amanhã se deus quiser tchau tchau gente